Deputada Joyce, a senhora foi líder do governo, tem muita experiência, viu de perto campanha, viu de perto governo, teve acesso direto aos gabinetes do governo Bolsonaro. A senhora apresentou um pedido de impeachment na última semana, apresentando crimes de responsabilidade após a demissão de Sérgio Moro e também hoje, nas redes sociais, defendeu a renúncia. Afinal, qual é a medida a ser tomada? A melhor medida, a mais rápida para o Brasil, a que daria mais estabilidade ao país, a que nos permitiria continuar trabalhando no meio dessa pandemia para impedir que seja, de fato, uma tragédia maior do que já está sendo, seria a renúncia do presidente da República. Jair Bolsonaro mostrou claramente que não tem a menor condição, nem moral, nem psicológica e nem dentro dos limites da legalidade, de comandar a presidência da República. Nós temos um vice-presidente, o papel do vice é justamente ficar ali no banco de reserva e está na hora de dar alguma estabilidade ao país. Se o Bolsonaro, depois de tudo que aconteceu, depois dos crimes de responsabilidade que cometeu, isso ficou muito claro no que Sérgio Moro, nas declarações do Sérgio Moro, e me desculpem, eu acredito em Moro. Eu não vou desacreditar no homem que é símbolo do combate à corrupção por conta de Jair Bolsonaro. Se o presidente tivesse um pouco de hombridade e preocupação com o Brasil, sim, ele renunciaria. Como eu sei que não tem, não tem, eu espero que em algum momento ele encontre isso, mas ele não tem. Então, eu propus o processo de impeachment e também há uma CPI já sendo organizada, tanto na Câmara quanto no Senado, no Congresso Nacional, é uma CPMI, na verdade, é mista, e essa CPMI vai trazer muitos indícios, eu sei disso porque muitas coisas eu já sei, que vão acabar catapultando esse pedido de impeachment. O impeachment está na gaveta do presidente Rodrigo Maia e chegou a hora da população de bem fazer pressão para que esse processo ande na Câmara dos Deputados. A senhora acabou de dizer que sabe o que tem. O que tem? Eu estive dentro do governo durante muito tempo, comandei a liderança do governo no Congresso Nacional. Então, fui quem levou a CPMI as provas da existência do Gabinete do Ódio, de um esquema criminoso montado e financiado com dinheiro público e também com dinheiro privado. O fio da meada do dinheiro público eu já entreguei para o Supremo, para a polícia, para a CPMI, para a população brasileira. Nós já chegamos a alguns nomes, já houve busca e apreensão em São Paulo, também já se chegou a computadores dentro do gabinete do Eduardo Bolsonaro, e não é segredo para ninguém que existe um Gabinete do Ódio dentro do Palácio do Planalto. Eles falam que é uma invenção. Você vai mostrar prints que mostram que não é uma invenção. Eu entrei dentro do Gabinete do Ódio, eu consegui uma senha desse grupo. Quando começaram a me atacar exatamente aos moldes que fizeram com o Sérgio Moro, vejam, eu liderava o governo todo, viajava o Brasil inteiro. No momento em que eu disse não ao presidente da República e ao filho do presidente, porque queriam fazer mais uma ação imoral e eu disse não participo de imoralidade, não vou participar de rompimento de palavra, não vou participar da traição ao partido que te abrigou, porque era isso que ele queria, tomar o partido praticamente de assalto para ele. No momento em que eu disse não, não participo disso, eu passei de a representante do Bolsonaro à mulher chamada de pepa, porca, traíra, tudo que você pode imaginar. Quando eu vi aquilo, e eu sou jornalista investigativa, falei, opa, então não é lenda urbana esse Gabinete do Ódio? Que até eu duvidava. Falei, gente, isso não existe, é lenda urbana. Quando eu vivi na pele, eu falei, não é lenda urbana, não. E eu comecei a investigar. E para qualquer um que se debruce um pouquinho em cima do assunto, não é difícil chegar ao fio da meada e comprover a existência desse Gabinete do Ódio. Estão fazendo hoje com o Sérgio Moro, dentro do Gabinete do Ódio, exatamente o que fizeram comigo. E assim farão com qualquer um que ouse discordar de um dos filhos do presidente. Seja o filho que claramente tem problemas psiquiátricos, seja o filho que é o mais perigoso, que é o Eduardo Bolsonaro, ou que gosta de dinheiro, que é o Flávio Bolsonaro, que está envolvido até as tampas em processos de rachadinha. E a gente sabe que isso vai acabar na cadeia. Nas redes sociais, o que tem repercutido bastante pós-demissão de Moro é que a senhora estaria por trás, estaria conversando com o Sérgio Moro, calculando esse pedido de demissão dele, tendo em vista um projeto político de 2022, que inclusive a senhora defendeu nas redes sociais que ele se candidate à presidência em 2022. O que tem de verdade nisso? Nada de verdade nisso. Todo mundo sabe que eu tenho uma admiração profunda pelo Sérgio Moro desde a época da Lava Jato. Escrevi uma biografia do juiz Sérgio Moro. Então, o juiz Sérgio Moro tem um respeito profundo pelo Moro e pela família do Moro, assim como ele também tem respeito profundo por mim e por outros que compõem esse momento do poder no país. Agora, isso é uma invenção, uma maluquice. Chegaram a resgatar uma foto de 2019 em que eu levei o Sérgio Moro para tomar um café com o Rodrigo Maia a pedido do presidente da República. O filho do presidente postou essa foto como se fosse uma foto agora recente. Nós precisávamos fazer o pacote anticrime e andar na Câmara dos Deputados. Havia muita resistência da oposição. O presidente da Câmara, ele tem que ouvir oposição, situação, muito pelo contrário, ele ouve todo mundo. E claro que quando há uma pressão de um lado, ele retroage um pouquinho. O que eu fiz naquele momento a pedido do presidente? Coloquei o Rodrigo Maia e o Sérgio Moro para conversar com as armas abaixadas, com os punhos abaixados, para que a gente pudesse encontrar um caminho para esse pacote anticrime e encontramos. Não andou como eu gostaria? Não, mas andou. Andou. Então, aquilo... E depois daquilo, eu saí do café da manhã, o presidente me ligou. Falou, Joice, vem almoçar comigo. Eu almocei com o presidente naquele dia para passar o relatório da conversa. E hoje, de maneira sórdida, absolutamente sórdida, vem um dos filhos do presidente, que comanda esse gabinete do ódio, colocar uma narrativa como se houvesse uma conspiração. Isso não existe. O Moro tentou de todas as formas, engoliu todos os sapos possíveis e imagináveis. Qualquer pessoa que tem o mínimo de inteligência vai no Google, Google, e pega a trajetória de fritura, de tentativa de fritura que foi feita com o então ministro. Ele só não foi demitido, porque a popularidade dele permaneceu maior que a do presidente da República, porque eles tentaram denegrir o Moro de todo jeito, mas não conseguiram, porque o Moro tem um passado e um presente ilibados. Então, não há como pegar, absolutamente não tem o que fazer. Por que ele demorou a denunciar todas essas tentativas do presidente, segundo ele, de ter interferência política na Polícia Federal? Justamente porque ele estava conseguindo impedir. O Moro ali dentro, fica muito claro para todos que ouviram o pronunciamento dele, ele era a barreira que impedia a interferência direta dentro da Polícia Federal e o cometimento do crime de responsabilidade. Mas a tentativa já não configuraria um crime que ele deveria denunciar? Ele tentou muito segurar isso e fazer para o Brasil. Toda vez que o presidente insinuava e o Moro conseguia manter a Polícia Federal intacta, conseguia manter o Ministério da Justiça intactos, ele fazia um bem para o Brasil. O Moro tentou, se todo mundo desembarcasse do governo na primeira lambança que o presidente fizesse, hoje o governo seria formado só de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Todos nós tentamos. Eu também tentei meses. Foram meses. Eu não saí da liderança do dia para a noite. Eu sabia que eu tinha que entregar a reforma da Previdência. Era uma missão. Entreguei a minha missão. O Moro tinha a sua missão ali dentro, mas ele não poderia compactuar com nenhum tipo de crime cometido pelo presidente e por isso chegou o momento dele deixar o Ministério. Deputada, como funciona, resumidamente, o gabinete do ódio? Quanto custa? Os valores iniciais, você tem que somar o que os funcionários, os servidores públicos recebem para fazer esse tipo de ataque. Veja, quando eu falo do gabinete do ódio, as pessoas se concentram muito naquele gabinete que está ali do lado do presidente da República, que tem um secretário especial, que tem mais 3, 4 moleques ali o tempo todo xingando pessoas, produzindo dossiês falsos. É muito mais do que isso. No Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto. É no Palácio do Planalto. Essa é a célula principal, a comandada pelo Carlos. Ele colocou seu pessoal lá dentro. Mas há ramificações dentro do Congresso Nacional, como a própria polícia já mostrou depois da denúncia que eu fiz, ramificações que chegam nos gabinetes dos deputados. E não é só do Eduardo Bolsonaro. Outros tantos deputados dito bolsonaristas estão envolvidos nisso. E isso se ramifica para as assembleias legislativas. Tem no Rio de Janeiro, em São Paulo. Teve operação em São Paulo. Em São Paulo é uma coisa absurda o número de pessoas de movimentos ditos de direita, que não são de direita, mas usam esse apelido como movimento de direita, que estão hoje pendurados em gabinetes, ganhando dinheiro público para atacar pessoas. Teve uma operação recente no Ceará. Essa operação do Ceará é que a gente está mais focada em coisas nacionais, né? E a operação acabou ficando restrita à imprensa local. Mas foi uma operação avassaladora. Teve a operação no Rio Grande do Sul. Então, se você somar esses gabinetes no Brasil inteiro, isso vai dar um valor, assim, acachapante e a gente precisa chegar nesse valor. Esse é um trabalho da polícia. Esse é um trabalho que a Polícia Federal está fazendo. Essa investigação bate na porta dos filhos do Presidente da República. e por isso o desespero em comandar a Polícia Federal, em criar uma espécie de gestapo do Presidente da República com a Polícia Federal. A Polícia Federal não vai se dobrar a isso. Os delegados, a própria DPF já disse, nós não vamos nos dobrar a isso. Não somos instrumento do Presidente da República. E é o que ele está tentando fazer com a Polícia Federal. A chegada de Alexandre Ramagem à direção da Polícia Federal, o que representa? Uma tragédia para a Polícia Federal. Quem é Ramagem? Ramagem é o amiguinho próximo, baladeiro do próprio Carlos Bolsonaro. Eles são amigos, parceiros de festas, de balada. Tanto que, à época, no início do governo, se tentou criar uma BIM paralela. Uma BIM paralela. Isso eu levei na CPI da Fake News e depois que eu levei na CPI da Fake News, que eu tive coragem de abrir essa informação, o Gustavo Bebiano foi no programa de televisão e contou que sim, tudo era verdade, sim, que houve essa tentativa da criação dessa BIM paralela para grampear ilegalmente pessoas, fazer dossiês falsos para perseguir. E o Carlos queria emplacar o Ramagem como o comandante dessa BIM paralela. Essa BIM foi barrada tanto pelo Gustavo Bebiano quanto pelo Santos Cruz à época. E aí começou o ódio ao Santos Cruz. O Santos Cruz é um homem muito sério. Ele falou, não, isso é crime, não pode. E impediu isso. E o próprio general Heleno sabia disso à época. O próprio general Heleno sabia disso à época. Depois disso, ganhou a própria BIM para chamar de sua. Comandou a BIM. E agora vai ganhar a Polícia Federal para chamar de sua? Quem é Ramagem? Ramagem nada mais é que Carlos Bolsonaro dentro da Polícia Federal. Lamentavelmente, se ele honrar a própria carreira, o próprio nome, se tiver dignidade, não vai aceitar ser capacho do filho do presidente da República dentro da Polícia Federal. Deputada, são acusações muito graves até porque Alexandre Ramagem é delegado da Polícia Federal desde 2005, participou de operações inclusive de braços da Lava Jato como a Cadeia Velha, o que a senhora traz agora é muito grave. Não são acusações, são fatos. Fatos que já foram mostrados, que já foram ditos, que já foram comprovados pelo que o próprio Gustavo Bebiano falou, que não está mais aqui entre nós, morreu de desgosto. Mas são informações que eu, no meio da minha investigação, descobri e que depois foram confirmadas pelas fontes que trouxeram essas informações que estavam no coração do Palácio. A gente tem que levar isso a sério. Isso não é brincadeira, não. Nós estamos vivendo um estado de acessão que está se intensificando. A coisa não começou nesse nível agora, mas ela foi se intensificando, se intensificando. Onde nós vamos chegar? A que ponto nós vamos chegar? Daqui a pouco vão começar da ordem de prisão para pessoas de bem nesse país porque não concordam com a política que está sendo adotada? Isso não é uma acusação, é um fato. Quem tem essas provas hoje? A quem a senhora entregou? CPI da Fake News tem muitas das informações, muitas das provas e também o STF. Prestei um depoimento sigiloso ao STF e tem muita coisa que está lá. Mas veja, não sou só eu. Nós temos muitas pessoas que tomaram coragem de contar e de falar depois que eu fui até a CPMI. Deputada, a senhora tem interesse em ser prefeita de São Paulo. Até que ponto o que a senhora diz agora não é uma campanha política para a senhora se eleger neste ano? É muito simples, é só ver quando eu comecei a dizer. Quando eu comecei a dizer e quando eu comecei a denunciar o que realmente estava acontecendo, não estava nem a prefeitura de São Paulo no meio dessa história. Ser candidata a prefeita de São Paulo ou ser prefeita de São Paulo não é um prêmio, é uma responsabilidade muito grande. Ninguém está aqui atrás de um prêmio, mas de uma responsabilidade. Quem olha a minha história e vê que eu enfrentei a banda podre do PT, a banda podre do PSDB e agora estou enfrentando a banda podre que está dentro do Palácio do Planalto. Eu não tenho bandido de estimação e não ligo as coisas. Eu estou, como o próprio Moro disse, colocando a verdade acima de tudo. É a verdade que tem que ser dita. Ponto. Nós não votamos num Deus, nós votamos num homem que lamentavelmente enganou o Brasil, que é falho, que tem mentido e tem enganado. Então nós precisamos consertar, nós da direita, precisamos consertar o erro que ajudamos a fazer. O Sérgio Moro, em seu pronunciamento, disse que recebeu pedidos de acesso pelo presidente Jair Bolsonaro a relatórios da Polícia Federal de Inteligência. A senhora recebeu alguma vez algum pedido a excuso do presidente da República? O presidente pedia muito à época da liderança para ajudá-lo a tomar conta, a tomar o PSL, o partido do qual ele fazia parte. ele queria gerenciar o PSL, queria gerenciar todo o fundo partidário do PSL. Muitas vezes ele dizia, olha, veja bem, tem que rachar esse dinheiro aí, tem que mandar, porque o Eduardo era o presidente aqui em São Paulo, ele dizia, pelo menos 10 milhões por mês tem que mandar para lá, naquele jeitão do presidente dizer, presidente, isso é muito sério, tem que ter compliance. Eu fui até a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Procuradoria do Ministério Público Eleitoral, para pedir um compliance à época com a advogada do PSL, com o representante do PSL e o próprio presidente disse, não, 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 não faça isso, vamos colocar alguém nosso, alguém meu lá que fique de olho nisso e é melhor. Então, aquilo começou a me colocar uma pulga do tamanho de um elefante atrás da minha orelha e eu fiquei me perguntando por que ele quer ter o acesso a esse fundo partidário e eleitoral? Por que alguém que sempre diz que não quer dinheiro público, que não tem nada a ver com isso, está com tanta fome para comandar o PSL e dominar esse dinheiro enquanto nós queremos o compliance e ele não quer o compliance? Resumo da ópera, eu disse não e comecei a dizer uma sequência de não sucessivos, o presidente não conseguiu o PSL, saiu do partido e depois iniciou um discurso de transparência. isso é no mínimo uma hipocrisia danada. O que tem a ver a troca da superintendência em Pernambuco relacionada ao PSL? Tem algum fato ligando isso? Tem, tem, tem tanto no Rio de Janeiro quanto em Pernambuco, porque além de querer comandar, além de colocar um dos seus, quase um Bolsonaro para comandar a delegacia, a diretoria-geral da Polícia Federal, o presidente tentou muitas vezes emplacar um nome no Rio de Janeiro e um Pernambuco. No Rio de Janeiro é só ligar, juntar Lé com o Cré. O filho do presidente Flávio é investigado e tentou por nove vezes já barrar essa investigação e não conseguiu. Então ele quer alguém que blinde o seu filho, ponto. Em Pernambuco, para perseguir o presidente do PSL, Luciano Bivar, que não permitiu que o PSL fosse tomado da forma com que o presidente então queria, uma forma pouco republicana, uma forma realmente muito autoritária. O PSL é um partido muito liberal mesmo, as decisões são tomadas em conjunto, mesmo eu que sou líder do PSL, eu não tenho autonomia para tomar a decisão sozinha não, é tudo em conjunto e o Jair Bolsonaro nunca conseguiu lidar muito bem com isso, com essa coisa democrática do debate, do contraditório. Então acabou que ele transformou o Luciano Bivar em um inimigo político porque o Luciano não entregou de mão beijada o PSL para ele. E Jorge Oliveira? Jorge Oliveira é um menino dá até pena quando você compara o currículo, está aí as pessoas na imprensa comparando o currículo do Sérgio Moro com Jorge Oliveira, não tem nada contra ele, mas o histórico mostra que ele é também um menino de dentro do gabinete dos filhos do presidente, era quem servia café no gabinete do Eduardo há pouco tempo, filho de um grande amigo do presidente que lamentavelmente faleceu, depois virou ali padrinho de casamento de um dos filhos do presidente, acabou ganhando o ministério por isso porque diz amém para tudo. Nós estamos numa república do amém para tudo, inclusive para ilegalidades e imoralidades. Isso é fora, assim, é um chavismo travestido de direita, é isso que nós estamos vivendo, um chavismo travestido de direita. Então a gente vai ter se nomeado mesmo, Jorge, o Ministério da Justiça, o DG e o presidente da república sendo um só. São três em um. É o que o presidente manda e todo mundo obedece, porque senão está fora. Então não é o tipo de democracia que eu acredito. Eu acredito numa democracia madura de verdade em que a gente possa ter gente de verdade, decente, honesta, comandando as pastas como o presidente prometeu na sua campanha. Deputada, o deputado Eduardo Bolsonaro tweetou recentemente dizendo que a senhora intermediou negócios exclusos no Rio de Janeiro com o governador Wilson Witzel referente a contratos da empresa do seu marido que é médico. Inclusive um contrato no valor de 5 milhões de reais, cerca disso. 5 milhões e 700 mil nessa faixa. Mais um milhão por mês. A criatividade é boa dessa gente bandida. O que tem de verdade nisso? A senhora fez alguma... Mentira e eu estou levando todos à justiça e estou levando o senhor Eduardo Bolsonaro ao Supremo. Ele vai ter que parir esse contrato. Ele vai ter que parir esse contrato. É canalha, mentiroso e eu estou levando à justiça porque não vou admitir esse tipo de inverdade, não é inverdade, é mentira mesmo, de malandragem envolvendo o meu nome e o nome da minha família. Eles estão fazendo a mesma coisa agora com o Moro, atacando a esposa dele. O que eles tentam fazer? Como eles não conseguem nos machucar, eles tentam ir no lado mais fraco. Qual é o lado mais fraco? É a família. Então inventaram essa história e eu até brinquei numa live que eu fiz. Falei, gente, eu sou muito poderosa, porque eu estou mandando um governador do Rio de Janeiro? Sou eleita por São Paulo? Olha quanto poder! Isso é uma loucura. Qualquer pessoa... Veja, por que o governador do Rio de Janeiro eventualmente cederia a qualquer pedido meu? Eu não sou mais líder do governo? Eu não abro mais portas no governo? Desde que eu saí do governo sou vista como persona não grata? O que eu poderia trazer em troca para o governador? Isso é pelo menos uma burrice acachapante e o Eduardo vai pagar por isso. E as pessoas que inventaram isso, porque eu o levantei, obviamente, um deles foi preso por formação de quadrilha. É só gente boa. Um foi preso por formação de quadrilha, o outro está envolvido em briga que teve facada, pit boy do Rio. E o outro é casado com uma funcionária que está encostada no Ministério da Damares. Então, está também ali no meio da patota. Eu vou levar todos à justiça e vou comprovar a verdade. E eles vão, inclusive, quietinhos. Eu quero ver. Estou esperando a cópia do contrato. Mas aqui em São Paulo há uma investigação do Ministério Público também referente à outra empresa do seu marido que está sendo investigada por ter sido terceirizada e supostamente não ter prestado serviços. Não, não ter sido terceirizada nem por não ter prestado serviço. foi feita uma denúncia por uma vereadora do PT e eu imediatamente protocolei um documento pedindo celeridade nas denúncias do Ministério Público porque é uma denúncia política de uma vereadora do PT. Meu marido é um dos médicos mais conceituados do Brasil. Trabalha no Brasil inteiro e trabalha na França também. Ele não está proibido de trabalhar porque trabalha, porque é meu marido, porque está junto comigo. agora eu fico pensando há uma máfia da morte em registro que é o interior de São Paulo que não tinha nenhum tipo de atendimento até ele chegar. Ele chegou, montou uma equipe brilhante que oferece hoje tratamento padrão Einstein e Sírio num dos lugares mais pobres de São Paulo. E a máfia da morte que dominava aquilo ali começou a protocolar uma série de denúncias que cabe ao Ministério Público por óbvio abrir. Qualquer um que chega lá e fala assim meu amigo, tem um problema aqui o Ministério Público abre a denúncia e comprova se é verdade ou se não é verdade e comprovará que é mais uma mentira.